O Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendia o trabalho do consórcio Limpagin, responsável pela coleta em Goiânia. E a Revana Oliveira vai trazer as informações pra gente agora ao vivo. Revana, por que o TJ derrubou essa liminar? Boa noite pra você. Boa noite, Nayara Magno. Boa noite a todos. Olha, o desembargador Carlos França do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, entendeu porque se trata de uma questão de saúde pública, mesmo porque a Comurg não tem maquinário suficiente pra assumir essa parte que estava sendo feita pela Limpagin. Isso foi colocado inclusive na decisão dele. Ele disse que esse trabalho poderia trazer um comprometimento muito grande pra toda a cidade, já que a Comurg não tem então essa condição de assumir em muito menos tempo hábil pra poder fazer a alocação de novos maquinários. Por isso, determinou que o consórcio Limpagin continue fazendo a limpeza da cidade. Essa notícia vem com certo alívio pra população. Na quarta-feira, nós noticiamos aqui no Goiás Record essa preocupação. A Comurg e a Prefeitura ainda não tinham um plano pra poder reverter essa situação, depois que a outra empresa concorrente diz que há erros na licitação, e por isso questiona essa licitação na Justiça, e o cancelamento dela foi pedido e até então havia sido acatado pela quarta vara da fazenda. Agora, espera-se que esse lixo que deixou de ser coletado aí nesses dias, enquanto teve essa decisão aí desde quarta pra cá, seja feita uma operação aí de emergência pra poder fazer essa retirada. Já que sabemos que nem normalizado estava diante dos relatos que nós recebemos aqui na TV. Inclusive, o próprio desembargador, ele reforça isso na decisão dele, dizendo que é uma questão muito complicada, e que é uma relação entre jogo de público e privado, e que a população não tem nada a ver com isso, e não pode pagar por essas consequências, e por isso que essa liminar foi derrubada. Volto aí com vocês. É, parar a coleta é o pior, né? Obrigado, Revana. Parar a coleta é muito ruim. O que é que o contribuinte, o que é que nós aqui moradores de Goiânia temos a ver com essa briga, né? Eles continuam a coleta e brigam lá, do jeito que puder. Nossos impostos estão sendo pagos, então tem que haver a coleta, com toda certeza. Com certeza.